Olá divas lindas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo especial por uma causa super importante Eu recebi pedidos aqui no canal, eu ia fazer sim com certeza, mas quando eu recebi me inspirou ainda mais E eu já trouxe logo porque eu fiquei super ansiosa É uma maquiagem especial para o tubo rosa, para incentivar as mulheres a se prevenir precocemente contra o câncer de mama É muito importante a gente poder conseguir fazer esse diagnóstico antes E esse mês é todo dedicado, especial e vocês também que não estão na idade ainda Mas tem a mãe, a tia de vocês, alguma irmã, enfim Vamos espalhar aí a conscientização para se prevenir contra esse mal que eu sei que afeta muitas famílias Eu já tive esse mal na minha família, não foi no seio, mas eu já tive essa doença na família É muito triste, então eu espero que você esteja passando por isso Que você tenha fé, que vai dar tudo certo, confie em Deus Que tenho certeza que ele não abandona ninguém, não vai abandonar você também, tá bom? Então vamos aí fazer essa campanha, ajudar todo mundo E conseguir conscientizar as mulheres a se cuidar, que é muito importante, né gente? Mas eu fiz essa maquiagem, eu espero muito que vocês gostem, que vocês se inspirem Que consigam recriar na casa de vocês Pode adaptar os produtos que vocês quiserem, trocar a cor do batom, como eu sempre falo Tá? É uma make assim super fantástica Eu amei o resultado final, ó, super fantástica Mas eu amei o resultado final, achei que ficou super feminina, delicada Sofisticada E eu usei os tons de rosas para valorizar também o nosso tom de pele, né divas? Que eu sei que vocês amam e eu também, tá bom? Então vamos lá começar o vídeo para saber como é que eu fiz Bom meninas, vamos lá começar Já apliquei meu fixador de sombras Esse aqui é o da Tracta, que eu falei para vocês que eu estou adorando usar Em toda a pálpebra móvel e abaixo da raiz E hoje a gente vai usar quase todos os tons para fazer esse olho maravilhoso É com essa palhetinha aqui da Caterine Hill Eu vou usar o rostinho, os dois tons de rosa Esse marronzinho mais quente também E aqui tem muitas cores também para a nossa pele, gente Fica umas makes incríveis Eu vou fazer vários florestamentos E a única sombra que eu não vou usar dessa palheta é a marrone da Candice Berenice Ela vai ser a base de todas as outras sombras que a gente vai aplicar E eu vou começar aplicando no meu côncavo com um pincelzinho bem fofo de esfumar Já esfumando até quase a minha sobrancelha Em seguida com o pincelzinho lápis eu vou aplicar também a mesma sombrinha Aqui abaixo nos meus cílios inferiores também Para ajudar a fazer esse efeito esfumado que a gente vai criar com esse olho rosa lindo E agora nós já vamos vir para a minha palhetinha linda Com esse tom de marronzinho aqui mais quente Que vai dar uma profundidade incrível no olhar Vou pegar com um pincelzinho de esfumar mais fofinho, menorzinho também E vou esfumar o côncavo com ela E aí nós já vamos criando um degradê poderoso Para essa make Gente, eu adorei fazer essa make Adorei, adorei Fica super feminina E a cara da causa, né gente Vou trazer quase aqui até o meu cantinho interno Em direção à sobrancelha E esfumando para fora E já vou marcar aqui abaixo dos meus cílios inferiores também Isso já vai me ajudar a criar meu degradê aqui abaixo Depois disso feito, eu já vou iluminar minha sobrancelha com essa sombrinha aqui Também com fundinho rosa, bem cintilante Linda, gente E vou pegar um pincelzinho assim, ó Bem fofão, esse aqui é de iluminador E vou aplicar para iluminar minha sobrancelha Ele está narqueado em direção às bordas Esse aqui é o B122 da Macrylan, tá? E olha que efeito lindo que dá Também rosadinho, super iluminado Vou pegar um pincelzinho de esfumar de novo Que a gente esfumou a primeira sombra E vou tirar as marcações Com o pincelzinho W960 da Macrylan Eu vou pegar essa sombrinha roxa Que linda, 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 gente Olha o poder dessa sombra E vou aplicar no meu cantinho externo com esse pincel Já para me ajudar a criar esse degradê E começar a aplicar as sombrinhas rosas Olha que linda, gente Que poder que é essa sombra Fica bem aqui no meu cantinho interno Em direção ao côncavo E não vou subir, tá? Depois que eu depositei completamente ela no meu côncavo Aqui no meu cantinho interno Eu já vou começar a trazer com a mãozinha bem leve Até o meu cantinho externo dos olhos Já esfumando também Vou pegar o meu marronzinho quente de novo E vou com um pincelzinho menorzinho de esfumar também E vou esfumar as bordas desse roxinho Para tirar as marcações Esfuma com a mãozinha bem leve De dentro para fora E de fora para dentro Já varrendo todinha essa sombra E com a mãozinha bem leve Vou trazendo até em direção à minha sobrancelha Com o pincelzinho chanfrado E essa mesma sombrinha roxa Eu vou depositar bem rente A raiz dos meus cílios inferiores Também ajudando a gente a começar a criar Esse degradê aqui embaixo Como a gente já esfumou as sombrinhas marrom E agora a gente já vai começar a aplicar as sombrinhas rosas Eu vou usar esses dois tons de rosa aqui Bem vivo Mais avermelhado também Estão vendo? Eu vou começar aplicando esse daqui Mais vivo, mais escuro Primeiro para a gente começar a fazer a transição das sombras Vou pegar com um pincelzinho de sardinhas sintéticas Esse aqui Nossa, minha mão está empurcalhada Esse aqui é o W105 da Macrylan E vou depositar aonde terminou o meu roxinho Toda a minha pálpebra móvel Só não no cantinho interno, tá? Em seguida eu vou aplicar o rosinha mais clarinho Com o mesmo pincelzinho, tá gente? Não tem problema Encontrando com a sombrinha rosa que a gente aplicou Primeiro E olha que efeito lindo que dá, gente Eu fiquei encantada com essa make E encantada Volto com o meu W199 Que a gente aplicou a sombrinha roxinha E vou, sem nenhum produto Só marcar o meu côncavo de novo Vou iluminar meu cantinho da lágrima Com a mesma sombrinha que a gente iluminou a sobrancelha Também mais rosa Levando em direção ao côncavo Subindo para a sobrancelha Ah, gente, esqueci de falar também Com o que sobra aqui no pincel da sombrinha rosa Eu vou começar a aplicar bem aqui No meu cantinho externo No meu cantinho interno da lágrima Encontrando a sombrinha roxa Para ajudar a gente a criar o degradê Das sombras de cima também E ilumina aqui o cantinho também E para as sombras é isso Está vendo? Muito fácil E deixa um efeito incrível nos olhos Eu vou fazer meu delineado Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês Delineado essa semana, né? Divas O que vocês acharam? Me contem Vou fazer o mesmo delineado Que eu quero que o destaque desses olhos Seja somente as sombras Vou fazer ele bem fininho Bem pouquinho só puxado Aplicar os cílios postiços E falar para vocês o que eu usei na minha pele Vou aplicar minha máscara também Antes dos cílios Para fazer uma base aí Uma caminha para eles E essa aqui é a minha queridinha do momento Efeito boneca da Dylos Enquanto a minha colinha vai secando Eu vou falar para vocês o que eu usei na minha pele Eu usei aquele primer que eu falei O Blur Mágico da L'Oreal Só que, gente Eu não sei Ele foi abduzido daqui Eu usei ainda Eu tenho aquele sachezinho Que eu ganhei de Que eu ganhei com uma amostrinha grátis Eu estou adorando Já pedi o meu Já encomendei Não vejo a hora de chegar Mas ele foi abduzido daqui Mas é aquele Blur Mágico Que eu usei no último tutorial E a base foi a NC45 da MAC Que deixa a pele incrível Contorno Dallas da Bennett também Com esse efeito mais amarronzado Marquei aqui as lojas atrás do rosto E o meu narizinho Pó queridinho da Vult Número 4 Colei os cílios aqui Porque eu sempre começo a falar Que eu usei na pele E quando eu vejo a cola secou Eu tenho que aplicar de novo Aí agora eu vou aplicar o corretivo com vocês Que é o meu queridinho Da Natura Una A minha cor é a Bé de Castanho 3 Que eu sei que muitos de vocês Já tem Compraram aí Então vou usar ele hoje Quase sempre né gente Eu uso Adoro E vou espalhar aqui Com o pincelzinho de sardinhas naturais Em toda essa região aqui Não vou retirar o meu Esfumado que a gente fez Com os dedos E ó como é que vai ficando Super valorizado E ó Dá todo esse efeito aqui Deixando os olhos mais puxadinhos Bem iluminado Destacando Valorizando mais Nossa sombra poderosa Eu tinha esquecido de falar também Eu vou aplicar Um pouquinho de corretivo Na minha linha d'água Se você quiser Pode aplicar um lápis bege Mas eu vou aplicar um corretivo Pra mim funciona super bem Pode ser um sequinho Que você tiver Pra abrir mais o meu olhar Ó E é o mesmo corretivo Que eu apliquei na pele Tá gente Vou encorpar os meus cílios Com a máscara É a mesma máscara Que eu apliquei Nos meus cílios também Tá meninas Nos cílios superiores E inferiores Terminei a máscara De cílios Vou finalizar a pele Com vocês Depois que eu apliquei O meu corretivo Eu vou aplicar O meu blush Eu escolhi um mais laranjinha Esse aqui é o 01 da Vult Que eu sou apaixonada Vou aplicar ela Com o pincelzinho De blush mesmo O mesmo que eu fiz O contorno Bem na maçãzinha Em direção A raiz do cabelo E iluminador Meu queridinho Soft and Jetto Vou aplicar aqui Em cima da maçãzinha Do rosto Vou deixar essa pele Super iluminada Que eu amo Levando em direção Ao esfumado Também Topo do nariz Pontinha Aqui no canal Também já tem vídeo De contorno iluminado Tá divas Se fica alguma dúvida E estamos preparadas Com a pele pronta Pra boca Gente Eu escolhi um batom Muito, muito, muito lindo Já postei até no Instagram Pra vocês Quem me acompanha lá Já viu Que é o roxo Euforia Da Eudora Gente Olha que batom Maravilhoso Maravilhoso E ele tem Um fundinho rosado Então eu acho Que vai combinar Super com a maquiagem Vai deixar ela mais feminina E eu já comecei A clicar um pouquinho Sujinha dele Porque eu quero fazer Uma misturinha Ó Apliquei bem de levinho Vou misturar ele Com o Fast Play da MAC Que é esse nude aqui Mais rosinha Marronzado Vou aplicar no centro dos lábios E fica uma cor linda Ó E é isso, amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Consigo se inspirar No final de semana Pra sair com seu marido Com seu namorado E passear com as amigas Uma maquiagem bem alegre Feminina Sofisticada Que eu adorei O resultado final E fiquei muito feliz De fazer por essa causa Super importante Tá? Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Se você quiser falar comigo É só me seguir nas redes sociais No Instagram Arroba Amanda Underline esse carneiro Saber de todas as novidades No facebook.com Amandiva blog A lista de produtos usados Vai estar aqui no box De informações do vídeo Pra vocês não perderem Nenhum passo a passo E mais fotos Detalhes da make No blog também Se inscreva no canal também Pra receber todos os vídeos Assim que eu enviar Você recebe Tá? E não perder nenhum tutorial Aqui que eu vou fazer Pra vocês Tá bom, amores? É isso Um beijo Até o próximo vídeo E fiquem divas E aí Obrigado.